Pela porta entreaberta, presenciei cena tocantíssima, ocultando o rosto com as mãos magras e pálidas, o imperador chorava como um menino. Por entre os dedos escorriam-lhe as lágrimas que caíam sobre os holofotes de Dante. Ao chegar a Portugal como exilado, Dom Pedro II ouviu de um jornalista — Vossa Majestade aqui não é um proscrito. Todos vós estimamos, respeitamos e reverenciamos. O povo nas ruas de Lisboa clamavam — Vivo Magnânimo! O conde Afonso Celso narra visita de condolências que ele e seu pai, o Visconde de Ouro Preto, fizeram a Dom Pedro II por ocasião da morte da Imperatriz. Era modestíssimo o seu quarto. Há um canto, cama desfeita. Em frente, um lavatório comum. No centro, larga mesa coberta de livros e papéis. O sofá e algumas cadeiras completavam a mobília. Tudo frio, desolado e nu. Dom Pedro II do Brasil não aceitou ajuda financeira de seu sobrinho neto, Dom Carlos I, rei de Portugal. Dom Carlos I lhe ofereceu voluptuosa quantia e um palácio para residir sem custos. Mas Pedro II sabia que ali não era o seu lugar, não seria ético em sua visão. Os joelhos envoltos num cobertor ordinário, trajando velhos sobretudo. Dom Pedro II lia, sentado à mesa, um grande livro, apoiando a cabeça na mão. Ao nos avistar, acenou para que nos aproximássemos. Meu pai curvou-se para beijar-lhe a mão. O imperador lançou-lhe os braços aos ombros e estreitou-o demoradamente contra o peito. Depois ordenou-lhe-lhe a fundo lividez. Houve alguns minutos de doloroso silêncio. Sua Majestade o quebrou, apontando para o livro aberto e dizendo com voz cava, Eis o que me consola. Vossa Majestade é um espírito superior, achar em si mesmo a força necessária. Dom Pedro não respondeu. Depois de novo silêncio, demonstrou-nos o título da obra que estava lendo, uma edição recente da Divina Comédia. Então, com estranha vivacidade, pôs-se a falar de uma literatura, a propósito do livro de Dante. Mudando de assunto, discorreu sobre várias matérias enumerando as curiosidades do porto, indicando-nos o que de preferência deveríamos visitar. Não aludiu uma única vez a Imperatriz. Só ao cabo de meia hora, quando nós retirávamos, observou baixinho, a câmara mortuária é aqui ao lado. Amanhã às oito horas há uma missa de corpo presente. Saímos. No corredor verifiquei que o meu chapéu havia caído à entrada do aposento imperial. Voltei para apanhá-lo. Pela porta entreaberta, presenciei cena tocantíssima. Ocultando o rosto com as mãos magras e pálidas, o Imperador chorava como um menino. Por entre os dedos escorriam-lhe as lágrimas e caíam sobre os holofotes de Dante. Ocultando o rosto com as mãos magras e pálidas, o deus escorriam-lhe as lágrimas e pálidas. Ocultando o rosto com as mãos magras e pálidas, o deus escorriam-lhe as lágrimas e pálidas. Ocultando o rosto com as mãos magras e pálidas, o deus escorriam-lhe as lágrimas.